5 coisas que não te disseram sobre ser fotógrafo de casamento Olá pessoal, eu sou Eduardo Vanassi e seja bem-vindo ao nosso vlog De antemão já quero pedir para vocês que se inscrevam nas nossas redes sociais Não se esqueçam do Fotologia Podcast, o melhor podcast de fotografia do Brasil Segundo a experiência de fotógrafos Só porque vocês assistem esse canal não quer dizer que vocês podem parar de ouvir o Fotologia Enfim, vocês entenderam, né? E essa semana, cara, eu quero trazer uma reflexão um pouco diferente para vocês Na realidade não é tão diferente porque é baseada numa reflexão que o Marcos Fraretzo Coxinha Fez lá no canal dele, lá no canal dele aqui no YouTube Vai estar linkado aqui embaixo na descrição do vídeo Qual é o vídeo original, de onde eu tirei a ideia, né? Ele fez um vídeo sobre 5 coisas que não te disseram sobre ser fotógrafo E eu resolvi fazer a mesma coisa Só que pensando aí sobre 5 coisas que não te disseram sobre ser fotógrafo de casamento Olha só, vamos ver se vocês acham interessante a minha reflexão aí Número 1 O seu tempo para criar enquanto está fotografando é muito menor do que você imagina Enquanto você está fotografando um casamento, você tem uma série de fotos protocolares Que tem que ser seguidas e você tem uma expectativa por partes do cliente Para gerenciar, né? E em função disso você não vai ter todo aquele tempo que você imagina Para ficar criando, para ficar pensando nas fotos e tal Obviamente existe essa liberdade criativa dentro do trabalho de casamento Mas você vai ter que se acostumar com a situação de que o tempo é muito menor do que você imagina Normalmente você vai passar aí entre 10% e 20% do tempo que você está fotografando um casamento Com aquela liberdade criativa que você imagina hoje Antes de começar a fotografar para poder fazer as suas fotos Número 2 Você vai ter que estudar muito E quando eu falo muito, é muito mesmo Se você quiser se diferenciar e quiser ser um fotógrafo bem sucedido Um fotógrafo que faz a diferença aí na tua região Eu digo isso porque no momento em que você achar que seu trabalho está legal E você der aquela baixada no tempo de estudo Vai vir um moleque com aí 5, 6, 7, 8 anos a menos de idade que você E que está indo em todos os workshops, está participando de todos os eventos Está lendo todos os livros e de uma hora para outra Ele começa a ter um trabalho mais bacana, começa a ter um trabalho mais requisitado Então cara, se tu quiser, se tu está pensando que vai entrar na fotografia Para daqui a pouco, sei lá, dar uma relaxada, ter um trabalho mais leve Eu já vou te adiantando que com relação a estudo, cara, o bicho pega Número 3 Você vai apodrecer na frente do computador É meu amigo, para cada hora que você fica fotografando Você vai ter duas ou três horas em casa Na frente do inferno do computador E sendo companheiro do tal do Lightroom e do Photoshop Meu amigo, isso dá muito mais trabalho do que você imagina, cara E quando eu falo isso, eu não estou falando só com relação a ajustar as fotos e tal Eu estou falando com relação ao quanto a gente fica crítico com o trabalho À medida que vai ficando mais crítico, mais crítico, mais crítico com o trabalho O teu tempo de edição vai aumentando E não é só isso, a gente tem toda a parte aí De e-mails, de orçamentos, da parte administrativa, a parte de marketing, mídia social Número 4 Você vai ter que administrar um negócio Meu amigo, se você pensa que vai ser um fotógrafo bem sucedido Sem entender pelo menos de marketing, finanças e vendas Eu tenho uma má notícia para te dar Você vai ter que aprender pelo menos o básico dessas três coisas Porém, 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 quando a gente fala de vendas Se você quer ser realmente um profissional de sucesso Quer ganhar o teu dinheiro com a fotografia, conseguir se aposentar Conseguir ter uma vida saudável, uma vida que seja pelo menos digna Você vai ter que entender, é muito de venda Tem alguns fotógrafos que arriscam dizer que a parte de vender é mais importante até do que fotografar Porque o que tem de fotógrafo bom aí, que não sabe se vender e até saiu do mercado É uma coisa que é realmente impressionante Quando a gente fala de marketing A gente fala também dessa parada de saber se mostrar como profissional Se eu não sei como chegar no cliente, não sei definir minha persona Não sei como atingir essas pessoas De nada vai adiantar Eu tenho um trabalho muito bonito na gaveta Ou aqui no meu iPad ou no meu computador E finalmente a gente chega nas finanças, né, meu amigo? Porque, cara, o que tem de fotógrafo que está quebrando de tanto vender Esse fica o disclaimer para um próximo vídeo Número 5 Sabe esse nervosismo que quem está começando, está sentindo Ou quem está pensando em entrar, começa a sentir responsabilidade Pô, cara, vou ter que fotografar um casamento E se der alguma coisa errada e tal Isso nunca passa É, meu amigo, isso nunca passa, cara E alivia, mas não passa Até porque eu acho que se passar É porque está na hora de parar de fotografar, né E dois bônus para vocês Uma é o seguinte Baterias acabam na hora da entrada da noiva Tenham uma extra no bolso E o segundo Quase toda comida do casamento tem lactose Então se tu tiver intolerância à lactose, assim como eu Cara, prepara tua marmita Ou te prepara para comer só carne Essas foram as minhas cinco coisas que não te falaram aí Quando você pensou em ser fotógrafo de casamento E eu espero que te ajude a elucidar aí As tuas decisões dentro da tua carreira E dentro do teu negócio como fotógrafo Certo, meu amigo? Até a semana que vem Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.